Ah, vai com a mão mesmo. Olha aqui, eu estraguei o olho. Gente, o que que tá acontecendo? Olha isso aqui. Fala, galerinha, amigada aqui no canal. Se eu não quer, eu sou a Bárbara. Bem-vinda, velha e fera. Galerinha, já curte, curte muito, então quer um like, se inscreva no canal, se inscreva no canal e não é inscrito. E ative a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal, beleza? E o seguinte, galerinha, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui muito especial, muito importante pra vocês, que é hoje, minha galera. Vocês pediram se os desejos é uma ordem. Joguei lá, lá no Instagram, se vocês queriam que eu fizesse um vídeo sobre as maquiagens da Jade Picon, que ela tá fazendo no BBB, se você não tá acompanhando, a maquiagem virou um estouro, uma febre, que ela tá fazendo várias coisinhas, coraçãozinho, uma florzinha, tipo assim, opa, que delineado cheio de rede. E vocês sabem que eu gosto muito de delineado, então nada mais justo do que fazer um videozinho aqui pra vocês, e vocês que pediram. Votação foi lá no Instagram, vou deixar aqui a votação editor. É, vou tá só aí. Se você não tá me seguindo lá no Instagram, me sigam lá, acompanha o grupo nosso do Telegram, que tá sendo muito legal. Já tem os mais de 200 inscritos lá, beleza? Que o pessoal todo tá acompanhando, a sua rotina, a evolução. E eu tô gostando muito de ver vocês calcados. E igual eu falei, errou? Mas levanta a cabeça e bora lá, princesa. Então é o seguinte, galera, eu comprei vários delineados aqui. Eu só tinha um delineado, eu só tinha esse rosa aqui, ó. Então eu tive que fazer as comprinhas, né? Fui lá numa lojinha e foi R$10, R$10 cada delineado. Vou mostrar todos os delineados aqui pra vocês e a gente vai começar. Vou fazer quatro maquiagens dela. Eu deixei aqui separado. Vou fazer a maquiagem rosa, dos coraçõezinhos rosas com um lápis rosa. A gente vai fazer a maquiagem da florzinha. Aí eu comprei aqui o roxinho pra gente fazer da florzinha. E o amarelinho pra gente fazer o miolo. A gente vai fazer a branca. A branca eu achei, assim, bem leve, bem sutil, bem bacana. Acho que vai ser tranquilo pra gente fazer, eu acho. E a maquiagem, tipo assim, div style que tá vindo, que pega do canto daqui do olho pra estender até o delineado aqui, mais ou menos, com o batonzão vermelho. Pra separar já o batonzão vermelho aqui pra ficar no jeito. Mas é isso, galera. Vamos fazer a maquiagem da Jade Picou. Espero que vocês gostem desse vídeo e que vocês curtam antes dela ser cancelada no BRB. Porque eu acho que ela vai ser cancelada. Vamos ver, vamos ver. Eu tava gostando dela, agora eu tô meio assim. Gente, eu não assisto o BRB, mas eu assisto pelos Instagram, sabe? Tipo assim, pelas fofocas. Eu adoro acompanhar as fofocas. E claro, a gente vai ter que trabalhar a sobrancelha, porque a sobrancelha dela é bem delineada. E no próximo vídeo, galera, teve uma votação lá no Telegram. Se você não tá seguindo, o primeiro link na descrição tá o grupo nosso do Telegram. Eu também fiz uma votação lá no próximo videozinho que vai ter. Aí vocês votaram sobre o tema compulsão alimentar versus descontrole emocional. Eu vou trazer esse videozinho pra vocês em breve, tá? Então aguardem aí, anotem na agenda. Gente, vamos pra primeira make. Eu testei uma make, que foi a azul. Gente, essa azul, ela tava uma bagunça, mas uma bagunça. Pode ser que a maquiagem já foi dessa área. Mas nem com demaquilante eu tava conseguindo tirar. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos trabalhar nossa sobrancelha pra ela ficar bem retinha, bem penteadinha, bem forte, né? Pra as sobrancelhas dela bem marcantes. Aí eu vou usar um lábio de olho. Minha sobrancelha tá toda falhada, galera. Então eu não sei se vai ficar tão legal. Uma das coisas que eu tava observando aqui, que ela não joga a sobrancelha pra cima. Igual tá usando muito, né? Tipo assim, só joga a sobrancelha pra cima. Então ela trabalha bem o delineado dela, o formato dela, que eu acho bem bonito também. Só se você colocar ali um cinhozinho, né? Um rimeuzinho, já levanta a sobrancelha. Ai, que capau! Aí, galera, vamos começar pelo branco. Por quê? O branco eu acho que vai ser mais fácil limpar e a gente fazer as outras, né? A gente começa pelo branco, depois a gente vai pro rosa, Depois a gente vai pro... pra florzinha. E depois a gente vai pra azul. Inclusive a azul eu não separo aqui. Talvez a azul a gente deixe pra um próximo vídeo. Gente, eu acho que eu viajei na batatinha e não tenho maquiagem azul. E se tiver maquiagem azul, alguém me manda um link, uma foto, qualquer coisa, porque eu não encontrei. Eu acho que eu vou viajar com maquiagem azul e acho que não é mesmo maquiagem azul. Enfim, vamos fazer aqui. Eu fiz a pele, né? Dei a pele, passei a base, corretivo e agora o sobrancelha. Agora eu vou passar só um blushzinho e já vou fazer aqui o olho, né? Que é o olho que a gente tá buscando aqui. Fazer aqui, né? Um blushzinho. Ela sempre tá com a bochechinha rodada. E vou passar um pouquinho só de iluminador. Pode ser que ela não tenha passado no BBB. Pode ser que sim. Aqui me parece pela foto que ela passou um pouquinho assim aqui no nariz. E um pouquinho, né? No chuchinha. Não canta, mas passou. E eu, como eu amo um iluminador, vou passar também. Nessa maquiagem do olho branco, ela passou, parece, só um rímel, uma sombra bem de leve. E por dentro do olho, ela também passou um lápis branco, parece. Como eu não tenho lápis branco, vou passar só a sombra mesmo. E vou passar só o delineador. Fazer, tentar, fazer escoração. Vamos ver se eu conseguir. Eu acho que eu vou, galera. O olho, vamos passar só um pouquinho do branco. Porque ela também não, parece que ela não estende tanto. E o dela não tem muito brilho. Esse aqui que eu tô usando, acho que tem um pouquinho de brilho. Acho que não vai ter importância também. Ó, já dá um tchanzinho, né? Muito diferente. Gente, dá uma dó ter que tirar a maquiagem. Porque não tem mais que ficar tão bonitinho, né? Ó, como eu tô sem o espelhinho de perto, eu só tô com a câmera aqui e o espelho de trás grande. Mas eu vou usar esse espelhinho do negócio que vai ficar melhor pra eu maquiar. Então eu vou deixar aqui, não atrapalha vocês. E... Ó, então vamos pra parte complicada dessa maquiagem, que não tem muitas complicações. É só os desenhos mesmo. E isso tá virando uma tendência, galera. Tipo assim, fazer o desenhado de formas diferentes, né? A Ariana Grande lançou aqui, em cima da pálpebra. Ela não lançou, né? Mas a tendência virou por ela. Agora já, tipo, com os coraçãozinhos, com as florzinhas. Já vir o gatinho com dois. Fazer algumas coisinhas diferentes. Colocar bolinha, glitterzinho. Pra ficar realmente diferente e chamar atenção. Como a gente não tem o lápis branco, vou tentar pegar aqui um pincelzinho mais fino. E vou tentar com a sombra mesmo, passar um pouquinho aqui embaixo, pelo menos. Pra dar essa abertura que o lápis branco dá no olho. Quando você passa por baixo. Ele parece que abre o olho mais, sabe? Passar só um pouquinho aqui. Beleza. Agora vamos pra parte difícil, que é o coraçãozinho. Tem um coração. Aqui no final da... Não fala. Negócio lacrimal. E tem aqui em cima. Um pouquinho onde termina a sobrancelha dela. Então vou marcar. Fazer um pontinho aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Pronto. Já temos os nossos pontos. Os nossos pontos vão servir pra gente não errar onde que vai ficar nosso coraçãozinho, tá? Eu vou tentar começar por baixo. Deixar essa bolinha aqui como ponto final dela. Vamos tentar puxar aqui, ó. Isso bem devagarzinho. Pra gente não errar. Esses delineadores foram 10 reais, sabe? Ai, moleque. Ai, moleque. Estou vendo um coraçãozinho de Jade Picou saindo. Eu gostei do coraçãozinho nosso, olha. Olha que coisa linda, sogra. Coisa linda, olha lá. Pra gente passar um rimeuzinho, César, vamos ver. Pronto, véi. Olha esse coraçãozinho. Eu amei. Agora vou tentar fazer aqui rápido, porque senão esse vídeo vai ter um bilhão de anos. Tentar fazer aqui e mostrar o resultado pra vocês, tá? Fui. Gente, nossa primeira maquiagem tá pronta. O que vocês acharam? Achei lindo. Ó, se eu fosse fazer de novo, eu ia tentar diminuir um pouco a do canto dos olhos. Trazer o coração um pouquinho mais perto pra cá. Ficar menos perto da sobrancelha e mais perto pra cá. Provavelmente meu rosto é bem diferente do dela, formato. Bem diferente não, porque ela tem o rostinho redondo também. Mas essa parte do olho é diferente. O meu, formato de olho, eu teria que trazer o olho de gatinho um pouquinho mais pra cá. Mas eu achei que ficou bem bacana, ó. Vocês já acharam dessa primeira maquiagem? Gente, tirei a maquiagem e troquei de blusinha. Por quê? Agora a gente vai fazer a maquiagem rosa. Enfim, vamos lá fazer a maquiagem rosa. Vou usar esse meu rosa mesmo, que eu acho que o pigmento dele é bom. Na verdade, vamos testar os três rosas. Aqui na foto, dá pra ver que ela fez com lápis, né? Mas a gente vai fazer com delineador. O lápis a gente vai usar só pro cantinho aqui. Vamos ver, primeiros três pigmentos a gente passa e olha como que vai ser. Bom que já tô com um batomzinho rosa. Aqui na foto também ela tá um pouquinho rosa. Parece que tá um pouquinho mais rosa do que o outro. Talvez a gente passe mais uma mão pra ficar mais rosinha. E parece que o delineado tá mais delineado. Não sei se no outro ela não passou, mas a gente passa mais. Olha, gente, testei os três rosas que eu tenho aqui. Esse clarinho, esse mais cheguei e esse aqui que eu já tinha. Olha só pra vocês verem. O clarinho nem tá dá pra vocês verem direito, né? O clarinho é esse do meio. O mais cheguei é esse aqui da ponta. E o que eu já tinha é esse de cá. Então, dos três aqui, o que mais está parecendo é esse aqui que eu já tinha. Então, eu vou usar ele mesmo, tá? Aí, vamos passar aqui no canto do olho. O lápis não chega até aqui, tá? A gente vai pegar daqui e puxar pra cá. Tá bom, hein? Esse lápis, gostei. Vou usar mais, hein? Aí, vamos passar um pouquinho de sombra. A sombra tá bem leve também. Tá quase inexistente. Nem sei se tem, mas pela foto parece que tem. Mas bem leve. Então, vamos passar aqui uma sombrinha rosa bem leve. Gente, eu exagero. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora, vamos pra parte que interessa, que é o coração. Coração mesmo no esquema do outro, que a gente usou, né? Vindo aqui um pouco no final da sobrancelha, só que agora eu vou trazer um pouquinho mais pro meio aqui, ó. E na lacrimal. E o lacrimal eu vou tentar fazer um pouco menor. Vamos ver se eu consigo. Agora eu vou fazer o coraçãozinho, ó. Gente, que cocô, viu? Nossa Senhora, eu estraguei o trem. Achei péssimo. Aqui, eu estraguei o óleo. Ah, não, velho. Tava cantando tão bonitinho. Aí eu falei, ah, não. Tá pouco pigmentado. Vou passar um pouco do lápis por cima. Aí eu estraguei o trem. Ah, Jesus. Enfim, galera. Esse foi o rosa. Não achei que o coraçãozinho ficou bonito igual o outro, ó. Nesse lado até deu pra passar, mas esse daqui eu caguei no trem. Então eu não gostei do rosa. Achei o rosa de uma escola a desejar. Esse foi a maquiagem rosa. Vamos passar pro próximo, né? Gente, tá tentando tirar a maquiagem. Eu até estraguei de roupinha já pra gente ir pra roxa. Mas olha só, o lápis aqui debaixo, rosa, muito difícil de sair. Tentei, tentei. Ou o meu de maquiagem é muito bom. Ou esse pigmento desse lápis é muito bom. Então, tipo assim, difícil, viu? Agora vamos pra roxinha e minha olhinha amarela. Vou abrir aqui. A gente já faz ela. Aproveitar que a boquinha já tá mais ou menos do jeito igual. Só tem, parece, uma sombra meio que... Enfim, é uma sombra um pouquinho mais puxada pra um dourado, mas teria que ser sem brilho. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui, mas não é exatamente essa, não. Vou pegar esse tom aqui, que é tipo um... Vai puxar um pouquinho pra amarelo, mas não é esse ainda. E se ficar muito alto por causa desse lápis rosa, aí a gente vai ter que tentar depois. Não, claro. Trambuja. Cadê o meu? Gente, tô com algum probleminha. Tô com algum probleminha. Ah, vai com a mão mesmo. Não tô achando o pincel que eu gosto. O verdadeiro desafio é abrir esses delineadores. Nossa senhora. Tem um negócio pontilhado que você vai nunca dar certo. Enfim, vou tentar abrir aqui. Alguns momentos depois... Olha, gente, vamos pra nossa maquiagem de florzinha, que é uma das que eu mais gostei, assim, pra te falar a verdade. Que eu nunca tinha visto e eu achei muito fofinho. Vamos tentar fazer aqui, bem no cantinho do olho, o meu olhinho e depois a gente fará as pétalas. Eu teria que ver quantas pétalas são que nessa minha foto aqui não tá dando pra ver. Mas deve ser umas quatro pétalas. Mas vamos ver direitinho, né? Vou fazer só o meu olhinho aqui. Bem no cantinho, como se a gente fosse pegar aqui a delineada e vamos fazer uma bolinha. Uma bolinha um pouco grande, né? Gente, o pigmento dessa amarela é muito esquisito. Nossa, agora tá explicado o que é que esses delineados dessa área. Não é muito ruim? Cara, agora eu tô curiosa pra ver como que ela fez esse delineado. Eu vou ter que procurar um, gente. Eu tô que faço aqui na parede dessa amarela. Deixa eu ver se acha que é a foto. Gente, não achei, tá? Não achei o vídeo dela fazendo. Quando eu quero mostrar, toda hora aparece. Devia ter gravado essa bolsa. Parada chata. Enfim, não achei, mas vamos continuar assim mesmo, tá? Vamos dar mais um pigmento nesse amarelo. Porque senão não vai dar pra ver direito. Mas é só quatro pétalas. Eu achei que é quatro pétalas. E achei uma informação pra vocês. Que essa maquiagem aqui é tendência dos anos 90, 2000. Se tiver errado... Eu dou o Google, tá? Mas o Google que falou aqui, pra mim. Que foi tendência. Que isso aqui já foi usado antes nos anos... Editor, procure aí pra gente. Se já foi usado mesmo essas maquiagens de florzinho no coração. Na época dos anos 90. Diz que sim. Pra trazer um ar mais leve, infantil e fofo. Eu acho bem fofo e infantil mesmo. E eu gosto. Que fofa! Segundo o site, área de mulher. As maquiagens da Jade Picon são do estilo kit core. Que resgata a tendência dos anos 90 e 2000. Pois, ela apresenta uma estética infantil. Fofa e delicada. Logo, é possível perceber esses aspectos em suas maquiagens. Já que ela está sempre fazendo corações e florzinhas. Então, vamos pôr mais aqui o amarelinho. E daqui a pouco a gente já vai pra nossa última make, galera. Passa rápido até. Ó, esse amarelo aqui, vou te falar, viu? Jade Picon deve ter pegado... Ah, acho que ela usou daquela lavunda aí que eles estavam anunciando. Porque esse aqui de xing-ling não tem nada não. Agora dá pra ver, ó. Olha a diferença. Nossa senhora, mas aqui... É, galera. Senão eu vou fazer mais cagada, igual rosa. Vamos fazer as pétalas partidas aí mesmo. Bem devagarinha a pétala, né? Com delicadeza, barba. Gente, que desgraça. Nossa, achei muito feio. Vou tentar não estragar o outro lado, mas... Tô tipo assim... Que isso, Bárbara? Ela fez com um elástico também, esse aqui é bem roxo, né? Mas vou tentar de novo. Vou tentar esse lado aqui fechar mais elas. Gente, o que que tá acontecendo? Olha isso aqui. Tá, vamos aqui. Vamos pra esse lado. Vamos pra esse lado fingir que nada aconteceu. Esse ficou menos pior, mas... Meu Deus, tá parecendo uma pata de galinha. Meu Deus, que decepção. É assim que fica a maquiagem da Chá de Picô. E ela vai amar quando ver esse vídeo. E adianta a miragem, tá? Não vamos exigir. Ainda falta uma maquiagem do Folks Eye. Que eu não fiz, eu testei e eu gostei. Agora vamos ver se eu vou acertar. Porque essa florzinha aqui deu novo. Editor! Música animada! Pra gente mostrar essa florzinha aqui. Viu, linda! Uhul! Gente, pra última maquiagem, essa é a minha roupa mais vibrante que eu tenho no lado da roupa. Eu tava analisando aqui, a maquiagem é um pouco difícil. Porque parece que tem uma linha aqui em cima também da pálpebra, sabe? Mas parece que é um branquinho, uma sombra branquinha com um... Eu acho que não chega a ser Folks Eye. Acho que chega. Que Folks Eye eu acho que é quando vem aqui. Mas não é um completo. É só aqui na pontinha e aqui no final, puxando pra cima. É o delineado normal. Parece que ela usou um lápis branco aqui. Como a gente não tem lápis branco, a gente vai usar a sombra branca pra abrir mais o olho. Mas ao mesmo tempo tem essa linha preta em cima aqui. Vai ser um pouco arriscado a gente fazer, mas a gente vai... Bota a cara pra... Tá maluca? Já tirei aqui as outras makes. E vou tentar fazer esse trem, né? Vou botar um branquinho de novo. Porque é leve que ela tá usando, tá? Um branquinho. Só que parece que é um meio rosado junto. Vou tacar um pouquinho de rosa aqui também. Se não for, vai ficar bonito mesmo já. Agora, como a gente não tem, né? Vou passar o delineado branco por dentro. Porque eu não tenho lápis. Vamos pegar o nosso delineado preto de respeito. Veja que tem meus delineados. Delineadores. Não sei. Vai ter que ser esse da... Que a gente usou no outro vídeo mesmo. Da Francine. Porque eu não tô achando os outros, não. Vamos lá pra parte difícil. Que a gente vai ter que puxar um pouquinho daqui e vir pra cá, ó. Acompanhando em cima e um pouquinho embaixo só. Um pouquinho só, hein, galera? Vou fazer aqui. Aí, ó. Bem pontiagudo, ó. Que é isso que dá um... Amplitude, fala? Não sei. Já tá criando formato. Vou tentar pegar aqui... E puxar. É fino o que ela tá usando. Aqui é um pouquinho grosso, no final. Aqui tá dando, hein? Ó, acho que foi, hein? Acho que foi. Acho que foi, galera. Agora, um gatão vermelho. Gente, última maquiagem pronta. Eu acho que ficou bem legal. O que vocês acharam? Me fala com o que vocês acharam. Qual que foi as maquiagens da Jade Picon que vocês mais gostaram? Por enquanto, foram essas aqui que eu achei que ela fez no BBB. Eu achei, assim, diferente. Diferenciado, bonito. Lançando tendência. A florzinha, eu confesso que achei muito difícil. Eu não gostei do resultado da minha florzinha. É o coração. Eu adorei o coração branquinho e o coração rosa. Esse daqui eu achei também bem bonito, olha. Porque eu já faço um delineador assim, mas puxando pro cano do olho eu nunca tinha feito. E esse daqui, ó. Esse aqui ficou mais bonito. Eu adorei. Então, votem aí. Deixem aí nos comentários qual a maquiagem que eu fiz. O que vocês mais gostaram. O que você acha que ficou parecido. Se achou uma bosta. Deixem aí dicas do que vocês querem ver nos próximos vídeos também. E é isso, galera. Eu curti. Eu achei tendência. Achei legal. Vou usar mais. Né? Um diferenciado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa chuva de likes aqui. Vai lá no meu Instagram. Vai lá no grupo do Telegram também. Conversar um pouquinho comigo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto